Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Val da Seaza, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 85ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 55 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo que dispõe de 10 minutos. Aproveite. Aproveite. OIB New bulbs Sr. Presidente, deputado Valda Serraza, que, para variar, preside o expediente inicial. E também, para variar, abro aqui o expediente inicial. O senhor, possivelmente, todos os dias me ouvindo, já deve estar saturado na minha cantilena. Ao contrário, estou aprendendo. Muito obrigado. Mas, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz às pessoas com deficiência auditiva. Senhoras e senhores deputados, que nos assistem presencialmente ou de forma remota. Hoje, 4 de outubro de 2023, eu queria fazer três registros sobre essa data. Quarta-feira, estou aqui com uma fita rosa, uma fita rosa, porque este é o mês de prevenção ao câncer de mama. E, como esse é um dos grandes males da nossa sociedade, é importante que a gente insista nesse tema, insista nesse tema, porque nós estamos falando de saúde e a necessidade imperiosa dos exames preventivos, dos exames preventivos, e que também o poder executivo tenha à disposição, quando diagnosticado, todos os tratamentos possíveis, quer seja cirúrgico, quer seja químico, quer seja radioterápico, quer seja qualquer outro tipo de tratamento. porque não é possível uma pessoa ser diagnosticada com câncer de mama e não ter o atendimento no seu tempo devido, com a urgência que esse tipo de doença requer. E hoje também existe a própria imunoterapia. Então, assinalando, senhor presidente, primeiro esta data, porque o mês de novembro chama-se novembro rosa, e aí teremos também as campanhas preventivas ao câncer de próstata, que é um dos três pontos frágeis das doenças masculinas. Dito isso, hoje também é dia de São Francisco de Assis, que é um santo que eu tenho muita admiração, porque jamais esqueci da oração a São Francisco, uma oração de paz, de amor e de fraternidade. E que ele claramente diz onde houver o ódio que eu leve o amor. mas, senhor presidente, também, hoje, quarta-feira, dia 4, então, é o terceiro mote, e eu confesso a vossa excelência que eu estou muito curioso, porque diz a Constituição Federal que o Poder Executivo tem que apresentar ao Parlamento até o último dia útil do mês de setembro, que foi dia 30, os projetos de lei do orçamento para 2024 e o projeto plurianual para o quadriênio 24, 25, 26, 27. E, nesse caso específico desse ano, viria também o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, que teria arrimado o Plano Plurianual. As notícias que tenho é que, na sexta-feira, chegou na casa. Mas, como hoje é quarta, e eu estou ansioso para examinar a LOA, exatamente para fazer esse confronto de receitas e despesas, e vou falar daqui a pouco sobre isso, e verifico, conforme foi previsto na LDO, que a LOA de 2024 viria deficitária, isto é, a despesa seria maior que a receita, 3,6 bilhões, e até hoje não foi publicado. Imaginei que podia ser segunda, mas segunda podia não dar tempo, que chegou a 30 no final do dia. Imaginei que ia ser ontem. Terça, também não foi. Hoje, quarta, também não foi. Será que o Executivo pediu o projeto para rever? Por que não foi publicado? É uma curiosidade que vou aqui levantar novamente em plenário. porque, ontem, deputado Vitor Júnior, na Comissão de Orçamento, foi apresentado pela Secretaria de Fazenda, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, as contas de gestão até o segundo quadrimestre do ano, até agosto deste ano. E, nessas discussões, para variar, continuamos a afirmar o nosso ponto de vista que o Estado do Rio de Janeiro, bem como todos os outros três Estados em regime de recuperação fiscal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás, não vão sair do buraco que estão enquanto pagarem um juro exorbitante de serviço da dívida. A dívida do Estado com a União gira em torno de 152 bilhões de reais. este ano, consoante o regime de recuperação fiscal, nós vamos pagar 11,11% do total do serviço da dívida, que vai ser próximo a 4 bilhões de reais. Então, este ano, nós vamos pagar 4 bilhões de reais, mas vamos chegar a 31 de dezembro. Ali no limite, mas vamos chegar. No ano que vem, nós vamos pagar 22,22%, que é o dobro de 11,11%. Se vamos pagar 4 esse ano, ano que vem, vamos pagar aproximadamente 8 bilhões. Valores sempre aproximados, porque essa dívida é em bolsa de moeda, basta ter dólar, libra e euro para isso mudar todos os dias. 8 bilhões de serviço da dívida em regime de recuperação fiscal. O saldo para o ano que vem é que as despesas serão maiores que as receitas. E, pela primeira vez, e louvo que isso tem acontecido, deputado Vitor Júnior, o governador Cláudio Castro fez coro ao que nós temos dito aqui sistematicamente. Deu uma entrevista ao jornal O Globo e outras emissoras, dizendo que, ano que vem, o Estado não tem condições de pagar 8 bilhões de reais de serviço da dívida. E, nesta reunião, na Comissão de Orçamento, antes do governador fazer essa declaração, porque ele estava reunido com o ministro Haddad, segundo o noticiário, tanto o presidente da Comissão, André Correia, Comissão de Orçamento, como eu, e, na linguagem popular, botamos a boca no mundo. O deputado André Correia chegou a fazer uma figura que eu disse assim, que isso parece até um ataque de sinistrose. É como nós estivéssemos no fundo, num túnel, e viesse lá uma luzinha, lá adiante. Mas essa luzinha, dizia o deputado André Correia, não é a luz do fundo do túnel, não. É o trem que está vindo e vai passar por cima da gente. É triste, mas é verdade. 5,2% de juros real, mais a inflação, nós não vamos sair desse buraco nunca. E o ministro Haddad, e vou dar uma parte à vossa excelência, quando foi prefeito de São Paulo, esse que é o registro que deixa de ser feito, o deputado Vitor Júnior. Quando ele era prefeito de São Paulo, ele estava com um imenso problema na prefeitura de São Paulo, para pagar o serviço da dívida. Porque naquele momento histórico era IGPDI mais 6 pontos percentuais de juros real. IGPDI é um indicador que inclui na correção a bolsa de moeda. E ele botou a boca no mundo, liderou o movimento nacional e conseguiu minimizar um pouquinho, mas foi importante para ele na época, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2013. saiu de IGPDI mais 6 para IPCA mais 4 pontos percentuais. E por que eu digo que a gente paga juros real de 5,2? De 1998, 1998 a 2013, era 6. De 2013 até o ano passado, passou a ser 4. Ponderadamente, nesses 25 anos, 5,2% de juros real. Concedo a parte à vossa excelência, deputado Vitor Júlio. Deputado Luiz Paulo, ontem, infelizmente, não consegui participar da comissão de orçamento, mas acompanhei, através das redes sociais, tudo que tinha sido apresentado ali, para nós, nenhuma novidade, porque, já há um bom tempo, desde o início dessa legislatura, eu tive a oportunidade de debater com vossa excelência a crise que o Estado do Rio de Janeiro ainda vai viver nas dimensões que nós sabemos e que poucos ainda conseguem enxergar. É uma crise que vai... Se a gente passou por grandes crises no passado, a próxima que vem é pior ainda. E as pessoas não têm dimensão do impacto que vai ocorrer em nosso Estado, fruto... Eu vou usar o termo do descaso. Fruto do descaso em não buscar a interlocução necessária com os atores envolvidos, para que a gente possa criar uma perspectiva de futuro saudável à população do Estado do Rio de Janeiro. E, na semana passada, eu tive o cuidado de ir para Brasília, fiquei lá de segunda, praticamente passei a semana inteira em Brasília, percorrendo gabinete por gabinete de cada deputado federal do Rio de Janeiro, explicando a importância da revisão dos juros da dívida dos três Estados com o governo federal. Fui lá para fazer defesa, não só do Rio de Janeiro, mas de todos, explicando a necessidade da revisão desses juros. Estive com o presidente em exercício geral do Alckmin. Entreguei nas mãos dele o relatório que fizemos e dentro desse relatório também, com a sugestão de vossa excelência em relação à minuta de projeto que vossa excelência apontou como possível solução ao Senado Federal. Quero deixar aqui o registro de um grande abraço do presidente de exercício geral do Alckmin, vossa excelência, porque falou com muito carinho e, quando eu falei que vossa excelência estava nesse grupo de trabalho junto comigo e com o deputado Andrezinho Siciliano, ele falou, vocês estão no caminho certo que vocês têm um bom professor. E deixou um abraço de registro e saudação à sua história com ele. Entreguei ao presidente geral do Alckmin, fui ao Planalto, tive uma reunião com o ministro Padilha e com o secretário André Siciliano, fiz o trabalho que tinha que ser feito, da articulação política, fui à bancada, ao líder da bancada do PL, deputado Altineu Corte, inclusive a bancada, setores do PT e da esquerda me criticaram, mas não conseguem entender que nós precisaremos, talvez, dos 75 votos da bancada do PL para fazer essa modificação no regime de recuperação fiscal e todos de A a Z, da extrema direita à extrema esquerda, entenderam a importância do trabalho que venho fazendo com vossa excelência e com o deputado Andrézinho Siciliano e demais deputados para fazer o debate franco sobre as medidas necessárias para tirar o Rio de Janeiro da crise. E, no final disso tudo, deputado, além disso, apresentamos uma representação, fizemos uma representação no Ministério Público Federal e Estadual, pedindo a reflexão em relação à situação que estamos vivendo, mas, no final disso tudo, tivemos um grande passo que foi a reunião no Planalto com o ministro Padilha e com o deputado André Siciliano, que eu falo aqui agora para a vossa excelência e para os demais deputados que estão nos ouvindo, de uma medida que pode ser tomada. A proposta do deputado André Siciliano é que criemos uma frente parlamentar com os três estados envolvidos, até porque, quando você resolve para o Rio, você tem que, obrigatoriamente, resolver para todos. Foi sempre as palavras de vossa excelência comigo e sempre tive cuidado de ouvir com muito cuidado cada uma delas, que precisamos criar uma frente e o deputado André Siciliano, junto com o ministro Padilha, querem fazer a articulação com o presidente Lula para poder dar tranquilidade aos estados que passam por essa crise referente aos juros da dívida pública. Então, eu queria, já protocolamos aqui com a assinatura de vossa excelência e do deputado André Zin Siciliano, do deputado Rodrigo Amorim, não lembro quem é o outro deputado agora, Fred Pacheco, para que possamos, na semana que vem, instalar a frente parlamentar, convocar, o deputado André Siciliano ficou responsável de articular com os outros dois estados a criação dessas mesmas frentes também e que nós possamos ir à Brasília, fazer um encontro no Planalto, com a presença do ministro Padilha e do secretário André, e apresentar ali sugestões e propostas para um despacho o mais rápido possível com o presidente Lula e, com isso, com o ministro Haddad e fazer a revisão da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero reforçar as trincheiras com vossa excelência. A guilhotina está há poucos meses de chegar no pescoço do governo do Estado do Rio de Janeiro, é um absurdo os juros draconianos que o Estado do Rio de Janeiro, os outros estados vêm sofrendo com a perspectiva de pagamento da dívida. Então, com isso, deputado, eu acho que na semana que vem pedir o apoio de vossa excelência, porque quando vossa excelência fala, todo mundo aceita imediatamente. Eu tenho que fazer uma peregrinação, explicar com paciência, calma, com jeitinho, mas a palavra de vossa excelência convence mais rápido para que todos os deputados na próxima semana façam a instalação da frente parlamentar e que possamos nos reunir com as outras casas legislativas, com os outros governos de Estado e possamos ir a Brasília e buscar a solução de recuperação do Estado do Rio de Janeiro. Parabenizar a vossa excelência pela fala nesse dia de hoje. Muito obrigado, deputado Vitor Júnior. Senhor presidente, só complementando, eu acho que a ida de vossa excelência à Brasília é uma ida muito positiva. Primeiro, quando o senhor vai procurar o deputado André Siciliano, o deputado André Siciliano presidiu essa casa e, sob a presidência dele, nós instalamos aqui a CPI do Serviço da Dívida com a União, que foi presidida por mim, tendo como relator o deputado Rodrigo Amorim, no auge da polarização. Ainda fazia parte a deputada que, se vossa excelência, eu conheço bem, deputado Valdeck, deputada Marta Rocha, e levamos a contento. Chegamos a um relatório final, aprovado o projeto, porque o que se visava era o interesse do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que foi pelo bom caminho. quando o senhor vai no vice-presidente da República, meu ex-companheiro Geraldo Alckmin, a quem eu prezo, respeito e admiro, o senhor está indo num homem extremamente conhecedor dessa questão, visto que foi governador do Estado de São Paulo e sabe muito bem como é que o juro da dívida afeta as contas públicas. e tem o equilíbrio necessário exatamente para poder endossar no nível da sua competência um pleito dessa envergadura. Eu dizia aqui que o ministro da Fazenda, o Haddad, ele conhece isso profundamente, porque ele conseguiu mudar esse parâmetro, suavizou um pouco. e foi o movimento que ele liderou. Ora, mas não adianta dizer que é justo, mas se eles abrirem mão de qualquer 1% de alíquota, esse ônus cabe à União, porque a União se beneficia aqui do Estado do Rio de Janeiro diretamente na exportação do petróleo. Nós somos o maior exportador de petróleo do Brasil. E, pela lei Candir, o petróleo que é exportado é isento, tem imunidade tributária. a gente não arrecada um real de ICMS e com isso ajuda o que? As contas públicas federais. O que é conta pública? O equilíbrio entre importação e exportação. Além disso, deputado Valso e deputado Vitor, os Estados do Sul-Sudeste são tomadores de 93% dos empréstimos com aval da União. Sul-Sudeste, 93%. Se esses Estados forem a banca roto, o Brasil desabou junto. É evidente que sim. Então, não é um tema que o Estado do Rio de Janeiro esteja sozinho. Só há de lembrar uma reunião do Consul aqui no Estado do Rio de Janeiro. os governadores do Sul-Sudeste tiveram posições bastante similares nesse sentido. E, deputado, eu sou do PSD. Eu me considero um deputado de centro-esquerda. Mas eu fiz um caminho não igual ao de Vossa Excelência, mas eu disse, bom, nós temos três senadores. O que está mais próximo da gente, que está aqui mais perto, e que eu vi já se manifestar, eu vou procurar. E procurar o senador Portinho. Entreguei um dossiê a ele, entreguei a nota técnica, falei sobre a reforma tributária, os pontos frágeis. Ele esteve aqui segunda-feira também numa mesa redonda da Elerge sobre a reforma tributária. Eu já fui ao deputado federal Pedro Paulo, já conversei com outros deputados, porque eu digo, nesse caso específico, o meu partido é o partido do Estado do Rio de Janeiro. Porque, se a nossa receita desaba, como vai desabar, acabou a política pública. Então, eu acho oportuno, porque se tivesse uma frente nos Estados e no Congresso Nacional, porque o Haddad já deu entrevista dizendo que vai mandar um novo projeto de lei para rever a lei complementar do regime de recuperação fiscal. Aí, apresentou aos governadores que estavam com ele, que ia pegar o prazo de nove anos e ia propor a dilatar esse prazo para doze anos. Quanto mais tempo for, mais juros nós vamos pagar. Então, o momento é oportuno. Eu acho que o parlamento e o governo, nesse tema, depois da declaração de ontem do governador, estão no mesmo caminho. Então, vamos somar esforços para ver se a gente consegue reverter esse precipício que cada vez mais se avizinha. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe ter passado um pouquinho do meu tempo. O próximo orador escrito é o nobre deputado Rafael Nóbrega. Boa tarde, senhor presidente. Como eu sempre faço, eu sempre agradeço a Deus se estamos aqui, foi porque ele permitiu. Senhor presidente, o motivo da minha vinda aqui na tribuna, ontem estive aqui, fiz um pedido ao nosso governador Cláudio Castro, ao nosso secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, o Coronel Henrique, que pudesse intensificar as operações no bairro do Arra de Ouro. Onde que é o bairro do Arra de Ouro? É o bairro que faz divisa o município do Rio de Janeiro com o município de Unilópolis. O que divide é o Rio Pavona. Infelizmente, nos últimos 15 dias, aquele bairro virou um cenário de guerra, briga entre facções. E eu fiz um pedido ao Coronel que a gente pudesse intensificar as operações fazendo um trabalho em conjunto. 41º Batalhão, 20º Batalhão e junto com o apoio da Polícia Civil. E eu fico muito feliz porque, em menos de 24 horas, através do nosso trabalho, da nossa dedicação, do compromisso à população, em menos de 24 horas foi preso ontem, foi preso no dia de hoje, um meliante com um carro roubado, com um fuzil 556, com quatro carregadores, dezenas de munições, carregador de pistola, dois radios transmissor, roupa camuflada, então isso daí é fruto de um trabalho em conjunto. Então, da mesma forma que eu vim aqui ontem fazer o pedido ao governador, ao secretário de segurança, eu venho hoje aqui agradecer, mas, volto a falar, continuarei cobrando, fiscalizando, que possa se manter e possa se intensificar as operações naquela região. Quero aqui fazer um agradecimento especial também ao nosso prefeito, ao Abraão Davi Neto, porque ele intensificou também em toda a região, fez um cinturão ali, presidente, com o PROEIS junto com o RAIS. O que é o PROEIS? A Prefeitura de Unilópolis fez um convênio com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e ela paga folga do policial. E a gente colocamos quatro viaturas no município de Unilópolis fazendo esse cinturão. E essa apreensão foi feita através do PROEIS em conjunto com o RAIS do 20º Batalhão. Então, a gente só tem que agradecer. A resposta veio imediata, em menos de 24 horas. não vamos demolecer, não vamos ficar de braços cruzados, vamos estar ali intensivamente juntos, em conjunto, para poder dar tranquilidade e o direito de ir e vir do cidadão. Só isso, presidente. Obrigado. Não havendo mais orador escrito, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. O Sessão